O criminoso invadiu uma empresa na Zona Oeste e furtou 400 reais em dinheiro na madrugada do primeiro dia desse ano. A bandidade não estava no réveillon não, né? O bandido não estava na festa da verada do ano, o malacabado. Mas estava sem camisa? Olha só, Juliana, é perigoso pegar um resfriado, né? Depois pega a pneumonia, malacabado, olha só que safado sem vergonha. Cachorro, safado e sem vergonha, como diria Ivete Sangalo, não é isso? Mas o que o cara está mandando com essa cabida? Está parecendo o Tony Ramos, você viu? Você viu um monte de pelo no peito dele? Ô, querubim, está parecendo o Tony Ramos ou não está? Olha lá, ele para, o Tony Ramos cruza os bracinhos. Olha lá, o Tony Ramos, gente! Não é possível! Vai depilar esse peito, safado, malacabado, sem vergonha. O crime só foi percebido pelos funcionários na manhã de ontem, quando eles retornaram ao trabalho, ao verificar nas câmeras de segurança da empresa. Onde fica essa empresa, tropa de elite? Olha lá o Tony Ramos andando de mão no bolso, sem camisa. Eu nunca vi isso! É a primeira vez que eu vejo um rapaz andando com a mão no bolso, sem camisa, em plena Avenida João Pieiro. Olha lá só, na zona oeste da cidade. O suspeito entrou na loja durante a madrugada e levou 400 reais em dinheiro. Para ter acesso à loja, o criminoso forçou a porta da frente da empresa. As imagens do crime já estão com a polícia civil, que deve investigar o caso. Em menos de uma semana, essa foi a segunda vez que a mesma empresa é alvo de criminosos. Olha lá o momento que ele chega, olha lá, sem camisa, peitão de Tony Ramos. Eu vou falar uma coisa para você, viu? É um safado mesmo, né? Em pleno Réveillon. Tem mal o que fazer, não, seu malacabado? Tem mal o que fazer, não, seu malacabado.